Então aqui eu fiz o seguinte, eu entrei num site, não me lembro o nome do site, vou deixar aí na descrição para vocês E eu fiz a seguinte alteração, qual a forma que eu encontrei o código para programar meu ESP32 para usar o meu display de OLED Bom, eu sempre procuro do mais fácil para o mais difícil, o mais complicado, o mais complexo Então, como eu procurei no Google, coloquei lá Hello World OLED S32, por exemplo Então eu consegui ter esse resultado aqui, não é a mesma forma, mas está bem fácil de entender, está bem tranquilo Bom, o primeiro passo que a gente tem aqui são as declarações de bibliotecas Algumas das bibliotecas é bem conhecida Bom, a biblioteca aqui que é bem conhecida, a biblioteca Wire, né, todo mundo já viu alguma vez na vida Bom, e tem a da Fluid aqui, que é bem tranquilo de trabalhar também, tá Então eu tenho a definição aqui de tela, do tamanho de tela No meu caso, o meu display é 128x64, isso é variável, claro, obviamente, né Então eu tenho aqui a inicialização referente ao meu display Nada de tão interessante assim, nada de complexo, tá Simplesmente dei Ctrl C, Ctrl V da mesma forma que estava lá no site Eu tenho alguns argumentos aqui, né, tipo, por exemplo, a largura de tela A utilização de fio, né, no caso, por conta da comunicação I2C, né Parâmetro de reset Aqui, no caso, no Begin, a inicialização referente ao meu objeto, né Eu tenho a comunicação serial aqui, sendo feita Aí eu fiz o seguinte, se caso não houver a comunicação referente ao meu display Ele mostra pra mim aqui que houve uma falha de alocação No caso, uma falha de inicialização referente ao meu objeto Aqui no meu loop é bem tranquilo No caso, eu vou estar limpando ali o meu display Clear display, tá Ali eu também vou estar setando o tamanho do meu texto No caso, eu coloquei 4, mas esse valor aí é variável De acordo com a necessidade de vocês E o tamanho do display de vocês Aqui tem a cor, mas isso aqui não importa muito, tá No meu caso, o meu display é só azul, se eu não me engano Então, ele não importa aqui o tamanho, olha, desculpa A questão da cor, tá E aqui, o set cursor é a posição dele No caso, a posição onde vai ser impresso o meu valor Aqui no caso A posição, as coordenadas são baseadas em plano cartesiano Onde esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu y E logo em seguida, olha, tem o print aqui, olha, referente a um valor Então aqui, por exemplo, eu tenho um texto com o número 12 Eu tenho um outro posicionamento aqui, olha Referente a um segundo texto que vai vir, que seriam dois pontos, né Eu tenho um novo posicionamento aqui, referente a mais um texto E aqui é para mostrar o meu valor, a minha inicialização do meu texto E um delayzinho aqui para dar uma segurada Para caso houver atualização referente a programação Certo? Isso aqui funciona para mim no ESP, tá No Arduino é outra forma, uma outra biblioteca que eu utilizei Que deu certo também, tá Vou estar mostrando para vocês também, certo? Gostaram? Se inscrevam no canal Comentem aí embaixo Para qualquer atualização, qualquer mudança Pessoal, isso aqui é só uma ideia, certo? E pode ser mudado a qualquer momento Abraço, pessoal!